Olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso convidar a Lorena pro baile, mas eu não sei qual... Tá, tá tudo bem, cara, fica frio, ela tá ali na lanchonete. Olha, lá está ela, Jorge. Vá lá dentro e é convite. Tá, mas eu não sei o que eu vou dizendo. Ora, diga qualquer coisa, Jorge. Diga a primeira coisa que vier na sua cabeça, seja natural. Ah, não me vem nada na cabeça. Ah, meu Deus, Jorge, nem sei como eu nasci. O que é que disse? Não, nada, nada, nada. Olha, diga a ela que... O destino usou, viu? Diga a ela que era a garota mais bonita que existe nesse mundo. As mulheres gostam disso. As mulheres gostam disso. Faz pouco tempo mais, conto com a sua permanência. A mais bela aos meus olhos, independente da aparência. Vocês são curvas perigosas, mas ainda inteligência. E nelas eu trafego firme, sem perder a cadência. Linda, já disse pra você que te adoro. Teus sinais não me confundem, mesmo assim te devoro. Quando tô perto de ti, problemas eu ignoro. Me passa a segurança, por isso não me apavoro. Das que faz coelho virarar e não dá zapa cobra. Tende para o samba, swing, ela tem de sobra. Dobra a língua, pois não tem mina. Melhor que essa, nem pedir nada pro pai. Menos assim eu pago promessa, que nada impeça. União boa, hoje é raridade. Deus que pegam, se apegam e só ficam por variedade. Minha rainha nos abarreta, ela é mais chique. Que dama africana de turbático, sou rei de da chique. O que senti, desde quando te vi. É amor, eu sei. Pra ser feliz só com você. Não encontro mais alegria em outro lugar. Só no seu olhar. Meu lugar perto de você. Enquanto viajo nessa obra de arte precisa. Que só não foi pro Louvre pra não fuscar a Mona Lisa. Eu te daria o mundo mais. Cê disse que não precisa. Tá bom, cafuné, uns rap. Dormir com a sua camisa. Desafia, as vezes na matemática. Pois ser um com você é ser muito maior que dois. E quantas vezes achei que tinha acertado. E percebi que pra você tava sendo preparado. Nessas de momento certo, pessoa errada. Coração aberto demais quando a vida tá complicada. Se fosse mais cedo, talvez sim. Talvez não. Se fosse tarde, eu frio demais pra te dar atenção. Mas cê tá aqui e tamo junto agora. Vejo lábios que não falam, mas diriam que me adoram. Se pudesse, passa a hora, as gotas descem. Pressão, desfia, lençóis, enquanto destinos se descem. O que senti desde quando te vi. É amor, eu sei, pra ser feliz só com você. Não encontro mais alegria em outro lugar. Só no seu olhar, meu lugar, perto de você. A hora de hoje, seja, seja natural. Diga a ela que é a garota mais bonita que existe nesse mundo. Mas mulheres gostam, gostam, gostam disso. O que que cê tá fazendo? Seja natural, seja natural. Diga a ela, ela que, 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 o destino, o destino. O destino, o destino, o destino, o destino. E eu? Diga a ela, que, 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 que. Diga a ela que era a garota mais bonita que existe nesse mundo. Nesse mundo. O que que cê tá fazendo? Ah, eu tô anotando, cê falou tão bonito. Tá, tudo bem, tudo bem. Vem, 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 dá um trato no cabelo. Tô arrumando. Esse é meu jeito, por isso não te prometo nem o mar nem o céu. Mas nosso amor irá bem mais além do que um véu. Eterna lua de mel com coquetel e juras de amor. Na riqueza, na pobreza, na felicidade ou na dor. Do seu lado, amor, prometo sempre vou estar. Te beijar, te amar, coisa melhor neste mundo. Não há bom é lembrar do coração no mundo feito com giz. Seu nome, o meu, mostrando a todos como eu sou feliz. Bem que se quis, bem me quer ou mal me quer. Uma só paixão, só amor e uma só mulher. Que me completa, desperta o sentido da vida. Meu bem maior, musa inspiradora, minha diva. Quero ficar com você, dormir com você. Sonhar com você, estar ao seu lado ao amanhecer. Meu bem querer, meu segredo sagrado. Não tive o sentido dos meus versos tão apaixonados. Diz o ditado, quem não ama não será amado. Ninguém nasceu pra viver sozinho, nem muito menos abandonado. Por você, buscaria as estrelas. Só para tê-la ou então para poder revela. Tu és a inspiração da canção que eu canto. Motivação, paixão que me ganhou com o seu encanto. Eu quero tanto que você seja a minha mulher. Dançando a luz de um abajur ao som de You Give Together. Brindando com fio tinto, seu vestido e seu sorriso tão lindo. A cada abraço, o amor no olhar se refletindo. Por você, só por você. Apague a luz do abajur e deixe o resto acontecer. Por você eu buscaria as estrelas. Só para tê-la, só para tê-la. Não te prometo, nem a terra, nem o céu, nem o mar. Mas vou te amar. Por você eu buscaria as estrelas. Só para tê-la, só para tê-la. Não te prometo, nem a terra, nem o céu, nem o mar. Mas vou te amar. Eu confesso que o amor é infinito como o universo. E aqui em alguns versos, minha paixão por ti eu expresso. Você sabia que o tudo sem você não é nada. Do que vale ganhar o mundo e não conquistar a mulher amada. Eu imagino meu rap como uma serenata. Embaixo da sua janela, já acordando de madrugada. Não quero mais nada nesta vida, só você. Casado com o filho, isso do seu lado poder envelhecer. E ver o retrato pendurado na parede. Lembrando da nossa história enquanto nos balançamos numa rede. Pois pelo amor de duas pessoas, hoje estamos aqui. Pelo amor muito mais pessoas no mundo, onde vir? Nas coisas simples é que um grande amor nasce. Me beijo, me abraça, do seu lado queria que o tempo parasse. Talvez não seja um romântico a moda antiga. Mas querida, ninguém explica o amor, mas por ele tudo se justifica. Tu és minha vida e por você tudo eu faria. Só para tê-la, até as estrelas eu buscaria. E quem diria que minha poesia um dia falaria de amor. Nem o céu, nem o mar, pois eu posso te dar o meu amor. Por você eu buscaria as estrelas. Só para tê-la, só para tê-la. Não te prometo nem a terra, nem o céu, nem o mar. Mas vou te amar. Por você eu buscaria as estrelas. Só para tê-la, só para tê-la. Não te prometo nem a terra, nem o céu, nem o mar. Mas vou te amar. Não te prometo nem o céu, nem o céu, nem o céu, nem o céu. Eu quero o seu aroma, eu quero o seu pólen. Eu quero te pegar assim, no bola e bola e te bolar no lençol. Depois da chuva eu te arrojo este dor. Me pega agora e também te pego depois mais tarde. Vamos brisar a movenda em sessão da tarde. Esquentar o ar sem provocar a laide. O vizinho já ganhou e tô querendo que se lasque. Te quero nessa vibe de acender pra que não pare. O abuso com meus anseios é louco. Esse seu cheiro é feito o que fica no meu peito. Na mente somente o desejo faz os seus pólen. Exalar o prazer de amar. Deixa queimar. Que ele purifica o ar da gente. Traz aquela paz na mente. Minha flor do oriente. Deixa eu plantar a semente. Pra florar muito mais. Que prazer escarnate. Quero demais. Você é minha paz. Eu quero a mais bela. A minha rosa cinderela. Um pôr do sol com ela. Pra ela acenda vela. Me faço com alteração. Eu quero a mais bela. A minha rosa cinderela. Um pôr do sol com ela. Pra ela acenda vela. Me faço com alteração. Vermelho é campare, curto natural. Não deu vale com destilado. Que acalme com gri retinas. Base cheiro tapê. Nos ares vermelho. Talvez olhar a mão relaxe. Que cê sabe que somos que não é viagem. Que só você amou. Te quero aqui no meu corpo. Eu tô fazendo umas fitas. Que não vão se tamorou. Fala se não viajou. No que o seu leão falou. Vem aqui pra nós poder fazer amor. Eu sou francinho. Como uma liguela. Canto pra salvar. Os moleque da favela. Encanto umas damas. E pros mano faço uma presa. Na noite na cama. Eu tiro o sorriso dela. Até parece experiente. No assunto. O maluqueiro pra sua mãe. Apenas mais um no mundo. Olhou a embalagem. Não o conteúdo. Que inicia a história agora. Da dama e o vagabundo. Também. Eu quero a mais bela. A minha rosa cinderela. O pôr do sol com ela. Pra ela cem da vela. E faço uma adoração. Eu quero a mais bela. A minha rosa cinderela. O pôr do sol com ela. Pra ela cem da vela. E faço uma oração. Odiar. Proteja a minha amada. Minha deusa. Minha gata. A dama que me afaga. A minha fada. A minha safada. O vagabundo se amarra. Saudade mata nessa estrada. A estrada é longa. E eu não posso parar. Eu vou buscar. Vou. Mas prometo que vou. Voltar pra minha sala. Com a minha amada. A minha tara. A joia rara. Minha levada. Minha calma. Fala e fala. Venha cedo espi. Não vá partir. Como? Agora que sinto você dentro de mim. E eu de ti. Não quero desistir. Nem resistir. E te sentir. Leva perto de mim. Até o fim. Como Peter Park. Mary Jane. E tá que nem nós neném. Do pontal. Olheny. Sem crime. Só que eu nem movimento. Desenvolvente. Você toda sorridente. O clima tá quente. Te levo ao céu mais caliente. Eu quero a mais bela. A minha raça cinderela. Eu pôr do sol com ela. Pra ela acender a vela. E faço uma oração. Eu quero a mais bela. A minha raça cinderela. Eu pôr do sol com ela. Pra ela acender a vela. E faço com a oração. É esse som eu. Pedido em casa nas as fadas. Tá ligado? Porque. Quando eu acho a menina safada. Essa fada é essa menina. Eu quero a mais bela. 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 E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou o meu coração Só coloco um verdadeiro, sangue bom é de guerreiro Falsidade e armadilha, bicho, sinto pelo cheiro Viajo no universo e vivo fazendo peço Fico atenta no caminho e por isso não tropeço Eu não me estresso e se estresso eu faço som Fico animada quando vejo que tá bom Recomponho as energias e me orgulho pelo tom Agradeço a já por ter me dado o dom Frágil como a flor de ris, música me faz feliz A vida é uma escola, sou a eterna aprendiz Isso aqui fui eu que fiz, é só um pouquinho da crise De você o que me diz, fortalece a raiz De cheguei até aqui, enfim, não posso desistir Obstáculo venci, foi preciso resistir Meu castelo tá aí, você não vai demorir Meu reinado fique disso, ninguém pode destruir Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou, mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Que os sais dessa canção eu fiz só pra te dar Seu jeito lindo fez arder Fiquei feito vulcão fervendo por te ver O meu desejo a você É que os deuses do amor Estrejam a te proteger E que o verão no seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração Sigo seus passos na rua Linda noite de lua Sorriso seu que atua Minha cabeça flutua e vai Imaginando, viajando Criando a cena perfeita Do meu lado ela se deita e se ajeita Mas calma, é só imaginação Será que fiz confusão Entre a realidade e a ficção Fixação é o que sinto por ela Tô cantando a capela Tô parado na dela Primeira vez que te vi Um sorriso eu abri E percebi que meu amor tava ali Agora eu posso sentir Eu não consigo mentir Tô pronto pra prosseguir Com você ao meu lado Vem então Vem me mostra o seu melhor Eu mostro o meu melhor também Me encaixo no seu estilo Sou um cara tranquilo Coisas que faço a doença Eu mantenho no sigilo Só imagino Meus pensamentos vão evoluindo Com você vou seguindo Do mal não me aproximo Mas na real Eu sou paradão Isso é normal Espero que a gente tenha Um bom final Pra essa história especial Tem que ser essencial Um beijo e um abraço Pra ficar bem natural Vai Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também É que quando eu te vejo Eu sinto um forte desejo Olho para a sua boca E necessito do seu beijo Quero você do meu lado Tô ficando apaixonado Com a cara de safado Sou romântico calado Mas esse entenda Minha linda Você foi minha escolhida Se seu coração quiser Transforma toda a sua vida Começa a tomar juízo Coisa que eu nunca fiz Mudo toda a minha rotina Assim por te deixar feliz Tudo pode acontecer Só depende de você Não quero fazer promessa Pra tentar te convencer Só quero que compreenda Que o que sinto é verdadeiro Se você quiser uma estrela Te trago o universo inteiro Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Queria meme É uma viagem pelas curvas Do seu corpo Mas o que importa é um sorriso Meio bobo no seu rosto Me pedindo o que quisesse Imaginando mil e uma Acendendo sua vontade Estampada pela lua Vendo que daria certo Todos os planos de futuro Uma casa com os moleque E o seu porto mais seguro Voltando cheio de saudade Seguindo os seus passos Um abraço Eu te amo E no canto Os amassos Ouvindo você sussurrar Bem baixinho Que me ama No ouvido Mas bobagem Minha razão já tá na cama Buscando sempre o melhor Pra agradar minha princesa Um filminho Um rolê Um amor sem pureza Aceitando o que vier O que for bom Só pra nós dois Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Me aceite linda Com você me sinto bem Me mostro o seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Me aceite linda, com você me sinto bem Me sinto bem, me mostro seu melhor Que eu mostro o meu melhor também Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora Não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando, em como foi igual vai ser agora É, que pena que você foi embora, pra mim tava tão bom aqui Rica nega mais teimosa e a mais linda que eu já vi Dividindo o edredom e o filminho na TV Chocolate quente, meus olhar era só pro ser Mas se não quis, eu era mó feliz e nem sabia Beijinho de caramelo que recheava meus dias No sorriso matutino, bom dia paixão A boca sabor, café com a cachorra lá no colchão pulando A noite nós varava até as seis Sem despertador, levanta aí, amor, são mais de três Da tarde, ouvindo os pancadão lá do vizinho Te ajudando a lavar a louça e de um escote bem baixinho Enquanto você tomava banho Falando sobre a vida, irritando sua cachorra Nós dividi as mordida entre as almofadas Abraçado e quieto, sem pressa Trocando cartinha e os carinhos cheios de promessas Eu te dei amor e um canto no meu coração Mas todo esse encanto não muda a situação Pensando que queria ser daqui pra frente Não sei se perdemos tempo ou o tempo se perdeu entre a gente E ó, que engraçado, achei que ia ser pra sempre Vi que eu sempre tive enganado Então faz favor, não esquece seu orgulho Quer ir embora? Pode ir, mas devolve meu favor Ela deixou o brilhante, dizendo que ia sair fora Levou meu coração ao conceder se o meu livro mais da hora Não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora Ela deixou o brilhante, dizendo que ia sair fora Levou meu coração ao conceder se o meu livro mais da hora Não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora É, que pena, que pena mesmo Nem ligo tanto pras parada que sumiu Cê foi embora logo agora que tá frio Pegou as roupas na cabeceira e saiu Me deu um beijo, bateu a porta e sorriu Que covardia deixar seu negro esperando Vem logo pro seu lado, no colchão tá esfriando Então vamos rolar de novo no mesmo lençol azul Meu travesseiro ainda traz o cheiro do seu shampoo Meu quarto vazio e chora pelas madrugadas Agora minhas noites são beada Teu passo macio já não brinda minha calçada E aquela música ainda toca nas baladas Mas deixa suar como despedida Flo, quem sabe o dia nós se tromba pela vida Pô, agora pega suas paradas e despinguela Com o que sobrou porque o resto foi pela janela Pô, não fala nada pra não perder a razão Vai, segue sozinha na rua das ilusão Dá meia volta devido ao ressentimento E sai de mão dada com seu arrependimento Tá aí, no esquecimento, clamando o sentimento Já que cê quis apagar a graça dos momentos Então, pode ficar com o CD Eu só queria de volta todo o tempo que eu desperdicei com você Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Alguns CDs e um meu livro mais da hora Não sei qual a razão Não entendi por que ela foi embora E eu fiquei pensando Em como foi igual vai ser agora É Vezinha, pronta a cada uma Do Rio pra Brasília Brasília, São Paulo São Paulo, Itália Itália, Portugal Portugal e Tala novamente Pulando pra França De orelhão em orelhão Sempre com você na cabeça Você é pros lados de barril De longe eu continuo aqui, quero te ver como eu te vi Te vim fazer sorrir, internet, TV, telefone, não cura a saudade Enquanto cê faz seu rolê, tô nessa cidade Com esperança de um dia te encontrar no gás Já foi dito um, mas um quando não é dois é demais Olhos entrelaçados, tô cantando e eu ouvindo A cena não acabou, mas cê já tava indo Sinto o gosto do beijo, vejo você sumindo Da minha vida, vida, vejo o céu caindo Me lembro bem, foi lombra forte Nós sabe que se trata de destino e que não se trata de sorte Diferente, mas forte, o cipro é afim Não tinha sentido um sentimento tão grande assim Aquele olhar, cara de vagabundo Não sei qual que foi que foi pra mim o mais lindo do mundo Sintonia mão com mão, fé com fé Ou será que aquela afirmação caiu e não tá mais de pé? Tamo junto até o fim, se despediu de mim Se fosse uma pergunta a resposta seria Chorei até pensando aqui dentro tem um pedaço seu Valeu pelo sorriso que um dia cê me deu Só que cê foi ele também, me vejo cega Nem consegui ver que esse som já tava meio Cada flash é um step, um caso mal resolvido Quem sabe se é o que tu gosta, se não é ficar comigo Vem me ver, vê se prepara os ouvidos Depois ela acha que meu coração é seu abrir Cada flash é um step, um caso mal resolvido Quem sabe se é o que tu gosta, se não é ficar comigo Vem me ver, vê se prepara os ouvidos Depois ela acha que meu coração é seu abrir Cada flash é um step, cada step é um flash Cada coisa que acontece, o papo quer fazer rap Vem se não me esquece, no frio me aquece Só com você do meu lado aí, nada me aborrece Ouvido preparado pediu, tá antenado Pediu pra relaxar, pois é Pronto pra uma massagem ou pra fazer uma viagem De Paris para Brasília em alta velocidade Grande felicidade em saber que você existe Saber que você é minha, eu não te tenho, isso é triste Tento ficar tranquilo, tento tranquilizar Se fosse ao contrário, eu não iria gostar Mas eu vou te contar, meu coração já tem dono E se encontrar pequeno em mim, igual caroço de azeitona Se ajeitando daqui e dali, pra não sofrer Pois o final do filme, eu tô doido pra saber Histórias de amor, suspense e loucura Já tô vendo no roteiro pitadas de aventura O rapaz e uma moça, o rapaz foi viajar E a moça em Brasília disse que vai aguardar 16 com 25, a soma é 41 Só vai dizer que é 40, quem tiver louco de rum Isso foi uma brincadeira, somente pra distrair Sabe que estou em parri, mas querendo estar aí Enquanto isso não acontece, vou te dar o papo reto Vê se não se aborrece, mas eu não vou deixar quieto Sem você é só estresse, só com você eu sou cego Nada de mudar de set, tenho endereço certo Cada flash é um set, um caso mal resolvido Quem sabe se é o que tu gosta, se não é ficar comigo Vem me ver, vê se prepara os ouvidos Depois ela acha que meu coração é seu abrigo Cada flash é um set, um caso mal resolvido Quem sabe se é o que tu gosta, se não é ficar comigo Vem me ver, vê se prepara os ouvidos Depois ela acha que meu coração é seu abrigo Liguei meu telefone, esqueci do mundo uma semana Me beijando os travesseiros, rolando na cama Aqui do outro lado louca pra saber se tu tá na ativa Louca por uma frase afirmativa Se você liga, manda e-mail, toma iniciativa Tô aqui só na expectativa Vou te querer mais dependente do que tu me sirva Depende se me triva ou se me faz diva Menino do Rio, calor que provoca arrepio Sei que cê sente saudade quando tá aí no frio Te perco nas asas de um avião Daí pra frente não sei mais se você volta ou não Foi um prazer, satisfação, tudo de bom Liga, nós vou esperar, quem sabe sai um som A cada lembrança sua rola uma frase Proteção em você que produzi minha primeira base Tô com você, se tu tá longe, se tu tá perto Só quando nós se vê é que vai ficar tudo certo Aqui não tem segredo, eu cantei de peito aberto Pra quem gosta da verdade, eu gosto do papo reto Tô com você, se tu tá longe, se tu tá perto Só quando nós se vê é que vai ficar tudo certo Aqui não tem segredo, eu cantei de peito aberto Pra quem gosta da verdade, eu gosto do papo reto Cada flash é um step, um caso mal resolvido Quem sabe se é o que tu gosta, se não é ficar comigo Vem me ver, vê se prepara os ouvidos Depois ela acha que meu coração é seu abrir Cada flash é um step, um caso mal resolvido Quem sabe se é o que tu gosta, se não é ficar comigo Vem me ver e vê se prepara os ouvidos Depois ela acha que meu coração é seu abrir Cada flash é um step, eu sei, caso mal resolvido Com certeza a volta e é pra ficar contigo Não vou deixar de te ver, isso pra mim é vacilo Se isso acontecer meu coração corre perigo Cada flecha um certo eu sei, caso mal resolvido Com certeza vou e é pra ficar contigo Não vou deixar de te ver, isso pra mim é vacilo Se isso acontecer meu coração corre perigo Se inscreva no canal